E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Baronado, mais uma vez, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evolution Mas o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, o que que acontece rapaziada? Eu tô assistindo direto os vídeos no Youtube, eu tô acompanhando o TikTok, acompanhando o Kawai E o que que acontece? O que tá parecendo demais pra mim, cara É uns vídeos falando que existe sereia Cara, mas é uma sereia macabra, parceiro, é uma sereia macabra Entendeu? Não sei te informar se é fake ou se a verdade é fake, né galera? Que não existe sereia Mas eu tava vendo, cara, uma macabra mesmo, entendeu? Aí me veio na mente, me veio na mente Podia, cara, podia, ou tanto pro Evoluxo, ou tanto pro Urd Eles trazerem essa criatura, entendeu? Numa próxima atualização aí, o que que vocês acham? Numa próxima atualização, de repente eles pegam e lançam uma... Um tubarão sereia Tubarão sereia com poderes surreais, entendeu? Que andasse igual o Godzilla na... Na... Na terra, uma parada desse tipo aí Por quê? Um tubarão sereia Porque tá muito hypado, cara Tá muito hypado Tu pode ver, eu não sei se você já viu Deixa aí nos comentários quem já viu o vídeo Mostrando que existe sereia Entendeu? Quem já viu o vídeo mostrando que existe sereia Pô, já vi vários, cara Vários mesmo Então, eu acho que seria interessante, galera Seria interessante Eles trazerem uma criatura desse estilo Pro jogo, cara Pra um dos dois jogos, entendeu? Ia inovar aqui, entendeu? A galera ia voltar a jogar A galera ia voltar a assistir os vídeos Porque... Tá difícil, hein, galera Tá difícil de continuar com os vídeos de... De tubarão, entendeu? Meu canal... Praticamente todos os inscritos de tubarão Mas a galera não tá assistindo Não tá vendo, entendeu? Não tá vendo Não tá vendo no canal assistir Cara, eu acharia da hora mesmo Deixa nos comentários o que que vocês acham O que... Qual a criatura que vocês conhecem Entendeu? Que vocês conhecem Que poderia vir pro jogo Que não tem no jogo, tá? A minha opinião Poderia ser uma sereia Entendeu? Seria top Uma sereia boladona Nervosona Do mal mesmo Hehe Que destrui-se tudo, galera Destrui-se tudo Seria ser... Tipo assim O top 1, galera O top 1 da cadeia alimentar Aqui do oceano Tá, rapaziada? Pra mim seria seria Deixa nos comentários O que vocês acham Que seria O de vocês, tá, galera? Deixa nos comentários Que vocês falam Pô, todo mundo Podia ser esse bicho aqui, cara Podia ser essa parada aqui assim Entendeu? Ia ser interessante Entendeu? E... Eles ficam fazendo Pra gente fazer aquelas artes lá Pra eles poderem tirar o modelo Entendeu? Eu acho interessante Então se você é bom de design Vocês fazem uma sereia, galera Fazem uma sereia E joga lá no site deles, galera Joga lá no site deles lá Pra ver se que... Vai que é aprovado, né, galera? Vai que é aprovado E outra coisa Importante passar pra vocês aí, ó, galera Eu postei um jogo novo de sobrevivente aí Muito maneiro, cara Lançou agora esse mês, tá? Um joguinho daorinha, galera Daorinha Vale a pena conferir, tá, rapaziada? Vale a pena conferir Quem curte o jogo de sobrevivência Vai lá, galera Vai aí, ó No link que tá aí embaixo aí Pra vocês se divertirem, beleza? E outra coisa, rapaziada Kawai, tá? Kawaii TikTok Tá dando dinheiro, hein? Vai lá Baixa aí o Kawaii TikTok Primeiro link da descrição Terceiro link da descrição E o segundo link da descrição Vai ser Kawaii TikTok Beleza? Uma única pessoa que você convidar, cara Você ganha mais de 100 reais, tá? A promoção é essa Isso aí, ó Pega ele ali, boa Isso aí, galera Vambora, cara Vambora Cara, esse peixe aqui é um aqui Esse peixe é um aqui Esse mostrão aqui A cauda dele, pá Não sei o que lá Podia ser uma sereia E... De cauda E pra cima, galera Poderia ser... Um corpo humano, galera Um corpo humano deformado Coisa surreal, mano Coisa surreal Ia ser como? Da hora mesmo, né? Rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acham aí Entendeu? Deixa nos comentários Que tá fielzão com o tubarão aí Porque... A galera tá complicada Ó, eu sei que nesse vídeo aqui Vai vir pessoas Que pararam de jogar Tá, galera? Ou pessoas que deram tempo do jogo Deixa nos comentários aí Qual o motivo aí Que você Tá assistindo o vídeo agora Deu um tempinho do jogo? Entendeu? Qual foi o motivo Por que deu um tempinho do jogo? Tá? Porque o jogo não tem novidade As atualizações que vêm Rapidinho É... Acaba, né? Rapaziada Rapidinho Ó, eles trazem uma criatura Duas, três criaturas Já não tem mais o que fazer Olha essa daqui, galera Ó quanto tempo já tem Essas esquinhas aqui Cara, isso daqui tem que ser Atualização De 15 em 15 dias Cara, que esse jogo aqui Ó, a criatura faz tempo É a mesma coisa Dentro do mar Não tem um mapa novo Não tem nada novo Entendeu? Então, dura Três, cinco dias A atualização Entendeu? A galera já tem tudo Já enjoa Entendeu? Isso aí, rapaziada Isso aí Deixa eu que vim com mais novidades Cara, aí o jogo Vai ficar como? Máximo Máximo De bom Máximo de bom Caraca, rapaziada Máximo de bom Tubarão tá mitando Nas palavras Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá Pega tudo aí, ó Sapecaiaia, mano Sapecaiaia Porque ele tá no nível 14 Eu quero deixar ele máximo Cara, que eu vou botar ele full, né, galera Quero botar ele full E vambora, rapaziada Vambora, hein Não se esquece aí, galera Que eu postei vídeo mais cedo aí De sobrevivência, tá, rapaziada Pega esse barco aqui, galera Pega esse barco Que vai destruir barco Porque o barco vem aqui pescar Nossa comida, galera Vem aqui pescar nossa comida, tá? Muito top ele na terra, né, galera Muito top ele na terra Tem que respeitar, hein Tem que respeitar o monstrão, galera Tem que respeitar o monstrão Ativou o poderzão aí, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Ih, moleque Pega tudo, tubar Pega tudo Boa, garoto Boa É isso aí, rapaziada É isso aí, ó Então, galera Vocês vão deixando nos comentários Com a criatura que vocês conhecem Que já viu Que não tem no jogo, tá, galera Que não tem no jogo Ou até mesmo, tipo assim Ah, porra, tubarão Podia vir o... O tubarão tal lá do Evoluxo Tipo assim, o mago negro Do Evolution Do World pro Evolution Entendeu? Poderia ser da hora Entendeu? Porque Não vai pro World E vice-versa Podia ter alguma coisa diferente, tá? Vamos lá O... Podia vir aqui o Mesh Godzilla Já que foi pro World, né O Mesh Godzilla podia ter Seria da hora o Mesh Godzilla aqui? Pô, ia ser da hora Mas eles não vão trazer isso agora, né, galera Porque eles fizeram atualização há pouco tempo No World Com relação a Godzilla Mesh Godzilla Não vão trazer agora Isso daí é certeza Que eles não vão trazer agora Mais pra frente vai ter É... Isso daí é uma parada aqui Indiscutível Tenho certeza absoluta Que mais pra frente vai ter Mas vai demorar um pouquinho, galera Vai demorar um pouquinho Pra vir, tá? Beleza? Pra vir Beleza? Pega tudo Eles vão focar, galera Agora Nas skins, galera Eles vão focar nas skins novas aí Dos próximos três tubarões Pelo menos aqui no Evolution Vai ser esse esquema aí Que eles vão fazer Certeza absoluta, tá, rapaziada? Certeza absoluta Até eles chegarem no último Entendeu? Até eles chegarem no último Eles vão fazer dessa forma, tá, galera? Vão fazer dessa forma Porque eu achei top mesmo aqui, ó Esse daqui tá boladão Olha isso Tá boladão mesmo, ó, cara Tá lindo demais Tem esse Abishark aqui, ó Abissauro, né, galera? Até esqueci o nome dele, galera Até esqueci o nome dele Tá surreal mesmo, ó, galera, ó Tá muito bolado Nervosão demais O bichão tá carne de pescoço Pegando todo mundo sem dó Em piedade, ó E ele suga mesmo, cara Esse poder dele aqui, ó Olha isso Só pegando os boladão, galera Só pegando os boladão Essa pé caiaiá bonita Febrinha de ouro tranquilamente Boa Rapaz O bichão é insano Então, caraca Imagina a sereia no jogo, mano Pra mim seria O máximo, galera Seria o máximo A sereia no jogo, cara Seria surreal de top, galera Surreal de top Então, rapaziada Vocês deixem nos comentários O que vocês acharam aí Da minha ideia aí, tá, galera? Porque tá muito hypado, cara Tá muito hypado Esse bagulho de sereia, cara E, tipo assim Geralmente a gente vê As sereia A gente nos desenha Essas paradas assim Nos quadrinhos As sereia bonita, né? Agora, os vídeos Que os caras estão mostrando De sereia malanda As sereia Dá medo, mano Tu encontrar uma parada Dessa aí na Na praia Tu vai ficar como? Assustado, moleque Assustado Então, galera Vou encerrar nosso vídeo aqui Valeu Conto muito os comentários De vocês Tamo junto aí, rapaziada Um abração Fui Tchau 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 Tchau